Oi gente, o vídeo de hoje é sobre o filho do Hamilton Mourão que conseguiu esse cargo agora ganhando 36 mil reais no Banco do Brasil e são poucos dias depois do pai dele ter se tornado diplomado e tudo com vice-presidente do Brasil. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu também gostaria de dizer para vocês que hoje eu tive uma conversa maravilhosa com Icles Rodrigues do canal Leitura Obriga História e que nos próximos dias eu estarei compartilhando essa conversa com vocês. Foi uma conversa longa, a gente falou sobre um monte de coisas e eu disse para vocês que esse ano a gente ia ter muitas parcerias e começa com uma parceria verdadeiramente maravilhosa com um canal que eu tenho muita admiração pelo trabalho que eles desenvolvem e que, enfim, sou fã da produção deles e o Icles é uma figura humana muito, muito boa, muito gentil e vocês vão perceber. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou o André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia. Tem uma sessão de diálogos com especialistas que vai ter nessa semana a presença do Icles Rodrigues, em colaboração dos youtubers e diálogos. E temos o Filosofia Popular, que todas as sextas-feiras eu discuto filmes, séries, jogos, quadrinhos, livros e outras produções culturais do ponto de vista político e filosófico. Bem, o Filho do Mourão. A justificativa que eles deram é beira ou inacreditável. Eles disseram que o Filho do Mourão, que é concursado, viu, não é uma pessoa, não estou dizendo que ele é incompetente, nem nada disso. Tire isso da cabeça. Mas, estão dizendo que no passado ele não ascendeu, acredite se quiser, porque ele teria sido perseguido por administrações passadas. Uma acusação dessa requer provas extraordinárias. Tem que provar. Está dizendo que antigos gestores não ascendiam ele na carreira porque ele tinha um problema com o pai dele. Isso daí tem que ser provado. Não pode se fazer uma acusação dessa sem se provar isso daí. Além disso, eu quero perguntar uma coisa muito seriamente. Quem era Hamilton Mourão há quatro anos atrás? Há seis anos atrás? Alguém sabia muito dele? Um general, sim. Mas era muito conhecido como figura política no Brasil? Não. Então, por que alguém iria perseguir o filho do Hamilton Mourão dentro do Banco do Brasil? Quer dizer, se fosse o filho do Bolsonaro, o Bolsonaro que já era uma figura relativamente conhecida, ainda assim teria que ser provado. Ainda assim teria que ser provado. Mas a gente podia achar que, olha, é possível. O Bolsonaro é um cara que fala muita coisa na imprensa, é polêmico. A gente iria achar que é possível. Mas a gente ainda iria demandar, como a lei precisa demandar, provas para uma acusação desse tipo. No entanto, não só não foram apresentadas as evidências, como ninguém mostrou para mim, nem para mais ninguém, que Mourão fosse uma figura de relevância nacional tão grande que merecesse que o filho dele fosse perseguido, impedido de ascender na corporação. E ele ascendeu para um dos maiores postos do Banco do Brasil, com um dos maiores salários do Banco do Brasil. Logo depois do pai dele chegar à vice-presidência do país. Se vocês me disserem que isso não é, no mínimo, muito suspeito, enfim, é um absurdo. É lógico que é muito suspeito. Isso significa que ele não tenha mérito, que eu esteja questionando o currículo dele? Não. Agora, por que ele não ascendeu a um cargo menor? Por que ele saiu de um salário de 12 e foi para 36? Por que ele não ascendeu para um cargo intermediário? Aí fica a pergunta, né? Fica a pergunta por que ele não ascendeu. Se eles fossem melhores em disfarçar a influência política, eles teriam colocado ele num cargo intermediário. Mas como ele não tem pudor, como Bolsonaro, com o episódio da VAL, já tinha mostrado que há público, privado, para esse pessoal, não estou nem aí, acontece esse tipo de coisa, que deixa muito claro a influência política. A influência política para se obter cargo de confiança. se houvesse um pouco de pudor, talvez esperasse alguns meses, antes de tamanha ascensão meteórica. Enfim, isso mostra que a administração Bolsonaro é a típica administração da velha política. Ele, o Hamilton Mourão e tal. O pessoal dizendo, nova era, as coisas vão ser diferentes. O que eu estou vendo, as coisas de sempre. Influência política levando seus filhos e amigos e conhecidos a ascenderem a cargos importantes. O toma-lá-da-cá clássico, de troca de influências. Estou vendo, beneficiando pessoas em cargos-chave, por serem apoiadores, e não por serem pessoas com competência técnica. ou escolha por uma questão simbólica. O astronauta foi escolhido por uma questão simbólica. Porque ele não tem nem experiência gerencial na área de ciência, nem como cientista, é uma pessoa com grandes publicações. Então ele nem é um cientista de destaque, nem ele tem experiência em gestão da área científica. Então, por que ele foi escolhido? Porque ele é astronauta. Porque ele foi um dos poucos brasileiros que saiu do planeta Terra em uma nave espacial. Então, por isso ele foi escolhido. Não tem outro motivo. É uma questão simbólica, não uma questão técnica. E isso vai ter um impacto muito grande. Muito grande. No caso do filho do Mourão, ele até tem uma... é concursado, tem uma carreira e tal. Ele poderia gradualmente ascender a cargos maiores. Mas aí, de repente, o pai dele chega à vice-presidência, ele é o saldo a um dos maiores cargos que o Banco do Brasil tem. Isso causou estranheza em todo o funcionalismo do pessoal do Banco do Brasil. Isso é óbvio. As pessoas estranharam. É uma ascensão muito meteórica. Enfim, ao governo Bolsonaro, gente, é isso aí. É um governo Temer piorado. Ou seja, por que é um governo Temer? Porque na política econômica não vai mudar muito. Porque vai... O governo Temer já estava reduzindo direitos trabalhistas. Ele vai continuar. O governo Temer já estava encaminhando privatizações. Ele vai continuar. Ou seja, o governo Temer já era um governo entreguista para o capital internacional e as grandes corporações. O governo Bolsonaro vai continuar. Eu estava refletindo com o Icles na nossa conversa sobre o Estado. E como esse pessoal fala contra o Estado, tratando o Estado como se o Estado fosse um ente com desejos, com características intrínsecas a ele. essenciais a ele. E essa visão ingênua e tola do Estado leva essas pessoas a falarem coisas assim. Não, eu sou contra o Estado. O Estado tem uma oposição com o indivíduo e tal. Essa percepção ingênua que eu vejo muito na internet, as pessoas não percebem que o Estado corresponde a cada Estado. Primeiro que os Estados... O Estado dos Estados Unidos é diferente do Estado brasileiro que é diferente do Estado na Dinamarca e tal. E cada Estado corresponde a uma correlação de forças existentes na sociedade, a cultura do seu povo e a característica específica do desenho institucional das instituições que compõem o Estado. Então, o Estado é uma instituição altamente complexa e resultado, ou é resultante, de diversas influências desde a cultura do povo de onde ele é Estado, desde a correlação de forças existentes na sociedade. Por exemplo, no caso do Brasil, o agronegócio tem muito poder sobre o Bolsonaro. O agronegócio tem uma importância para a balança comercial brasileira, então não pode ser desprezado. Mas os interesses do agronegócio não podem ser colocados à frente de todas e quaisquer outras considerações. E a gente sabe que no governo Bolsonaro o agronegócio está escolhendo ministro, está escolhendo como é que vai ser a política ambiental, enfim, está definindo as coisas. E é um ente fora do Estado. A gente sabe que muita da política econômica do Bolsonaro está sendo definida pelo mercado financeiro e por empresas de bancos e créditos e tudo mais que estão fora do Estado influenciando a direção do Estado. Então, essa visão que o governo Bolsonaro é um governo contra o Estado, ele é a favor da dilapidação dos patrimônios do Estado, que o Estado brasileiro tem estatais através da privatização. Mas ele tem, pela ação e pela omissão, benefícios usando o poder do Estado para beneficiar agentes externos que participaram da campanha do Bolsonaro, que influenciam a sua campanha e que influenciam a direção do governo. Então, essa visão que demoniza o Estado é uma tolice. O Estado pode servir tanto aos interesses das grandes corporações como podem servir a interesses nacionais como podem servir a interesses da população. Pode. É uma potencialidade. e se ele vai servir a quais interesses depende de quais classes sociais e grupos políticos e econômicos têm poder sobre ele. Então, a questão central é quem tem poder. Não a pessoa, mas o coletivo de pessoas que têm poder sobre ele. Essa é uma visão mais complexa e mais realista sobre o Estado. Mas a visão tosca serve para legitimar uma visão de que, tipo, qual é o grande problema de o filho do Mourão ter essa ascensão meteórica? Público, privado, não tem grande diferença e tal. Eles estão reafirmando a visão patrimonialista do Estado brasileiro. que é o quê? O uso do Estado de forma privada para os bens e para o benefício deles. E setores da esquerda também fizeram uso patrimonialista do Estado. E eu digo para vocês, e se fosse um filho do Lula, um filho da Dilma, na mesma circunstância, eu estaria criticando duramente. mas os apoiadores de Bolsonaro defendem o filho do do Mourão? Mas se fosse um filho de alguém da esquerda, estariam condenando. E aí, meus caros, aí está a diferença. Enfim, era isso que eu tinha para dizer hoje. Se vocês gostam do canal, se lembrem sempre de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar, que é muito importante para mim. um abração e até o próximo vídeo e até o vídeo com o Iclis, que eu vou ver se eu já publico a primeira parte amanhã. Um abraço, gente. Tchau, tchau.